Vinícius de Carvalho assumiu a Controladoria-Geral da União e defendeu o acesso à informação. O ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, Vinícius Marques de Carvalho, foi empossado como ministro da Controladoria-Geral da União. Vinícius tem 45 anos, é graduado e doutor em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. O novo titular da CGU também é doutor em Direito e professor pela Universidade Francesa de Sorbonne. Dentre os desafios para a nova gestão, Vinícius de Carvalho afirmou que trabalhará para reconstruir a confiança da população na transparência pública. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. De fato, não há democracia e soberania sem um Estado transparente, aberto ao diálogo, ao controle e à participação social. Por isso, o presidente determinou à CGU que adote, no prazo de 30 dias, providências para revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público. Vinícius de Carvalho também anunciou a reestruturação do órgão, além da criação da Secretaria de Acesso à Informação. Anuncio aqui hoje que a CGU fortalecerá seu papel de autoridade de supervisão e monitoramento da implementação da lei de acesso pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e atuará para garantir que, desde a primeira instância, os pedidos de acesso possam ser corretamente examinados e a lei cumprida. E um fato inusitado. A filha do novo ministro pediu a palavra, subiu à tribuna e fez um discurso que emocionou o pai e a plateia. Obrigada por me fazer estudar, por insistir para eu ler e até por não me deixar sair da aula de natação. Você sempre pensa no meu bem. Te desejo uma boa jornada e que você cumpra todos os objetivos que você pretende. E queria dizer que confio o meu futuro no país, a você e a esse governo. Sei que vocês nos representarão.